O programa Conheça Santa Catarina está em Issara, aqui no sul do estado catarinense. E nós estamos chegando aqui na Farben, esta empresa que é um sinônimo aqui de trabalho, de pujança, determinação, desenvolvimento econômico aqui no município de Issara. Aqui do meu lado direito está o seu Jaime Zanatta e aqui ao lado dele o filho Edilson Zanatta, que é vice-presidente da empresa Farben. Edilson, obrigado pela acolhida aqui e a Farben que hoje está com a sua tecnologia à disposição não só de Santa Catarina, nem só do Brasil, mas do mundo. Tudo bem, Edilson? Tudo bem, olá Jorge, tudo bem? Obrigado aí pela visita. Eu queria dizer que a Farben está fazendo agora o ano que vem 25 anos, é uma empresa que se destaca não só pelo desenvolvimento de tintas, mas também pela inovação. Nós temos produtos bem inovadores, produtos que atendem o segmento moveleiro, metal mecânico e automotivo, repintura. Então, em alguns desses segmentos, nós somos entre a empresa 1 e 2, a posição. Famílias Zanatta, não é, Dilson, que está aqui produzindo, trabalhando, já vai chegar no seu jubileu de prata, passou do pai para os filhos que estão aí conduzindo agora a empresa. Sim, até é muito oportuna a tua visita, porque o ano que vem, então, estão sendo programadas várias atividades, tanto com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, com os funcionários e com os representantes também e a comunidade. Então, todos os elos de ligação que a empresa tem, a gente vai fazer alguma atividade lembrando desse evento, que é bem marcante. Edilson, começou no setor moveleiro, depois a empresa começou a expandir, né? Aí chegou já no automotivo, para o imobiliário e o industrial. E onde é que tem outras unidades também da Farming? A Farming tem a matriz aqui, localizada em Sara, e também tem uma unidade que produz também para a linha moveleira, em Arapongas, no noroeste do Paraná. Temos um CD de mais de 4 mil metros quadrados em Guarulhos, São Paulo. E a última aquisição da empresa foi uma unidade em Caxias do Sul, que é uma unidade voltada para o setor industrial, que fica em Caxias do Sul. Maravilha. Empresa em franca expansão. Graças ao empenho e empreendedorismo do seu Jaime, a quem a gente está saudando aqui também. Tudo bem, seu Jaime? Tudo bem. Já se preparando para os 25 anos no ano que vem? Já, estou se preparando. Com certeza. 25 anos da Farming no ano 2018. Obrigado aqui a Cristiane também, que nos acolheu também na empresa Farming, localizada em Sara, Santa Catarina.